A delegada Daniela Terra e a advogada Alessandra Santos são homenageadas na LERJ. A iniciativa da deputada Franciane Mota as condecorou com a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado, uma forma de reconhecer o trabalho realizado em prol da sociedade fluminense. Daniela Terra é delegada da Polícia Civil há 15 anos. Formada em direito pela PUC, atuou como advogada por 7 anos, antes de ingressar na polícia. Foi titular da Delegacia do Consumidor, da Delegacia de Crimes de Informática e coordenadora da Divisão de Armas e Munições. Atualmente é titular da 14ª DP, no Leblon. Eu me sinto honrada e isso me faz com que me dê força para continuar a minha jornada de trabalho com coragem, dedicação, tudo que a medalha representa. Para mim está sendo uma grande honra. A advogada Alessandra Santos possui um extenso currículo e já recebeu outras homenagens na LERJ, como o Prêmio Dandara e o Prêmio Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo, destinado a quem luta em prol dos direitos da mulher. Estou muito honrada porque eu recebo em meu nome, mas em nome de toda a advocacia do Estado do Rio de Janeiro, em nome de todas as mulheres advogadas, as mulheres negras advogadas, as mulheres e as mulheres negras. Então o sentimento é de muita honra, a emoção está tomando conta. A deputada Franciane Mota falou sobre a iniciativa da homenagem, destacando o empenho e dedicação de Daniela e Alessandra nos serviços prestados à sociedade. São duas mulheres muito fortes e importantes nesse processo, na defesa das mulheres. A Dani Terra eu conheci aqui na LERJ, quando ela estava na presidência, e logo de início, uma empatia muito grande pela mulher forte, empoderada. E a Alessandra foi me apresentada por uma parceira, que trabalha comigo também, e se lançou na política, que ela foi candidata a vereadora pelo Rio de Janeiro, por minha causa. Então assim, é muito bom estar aqui nesse momento, dando essa grande honraria para essas duas grandes mulheres.